Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio Castlevania Imagem da Ruína No último episódio entramos na primeira pintura do castelo Enfrentamos o primeiro boss e encontramos uma das filhas do vampiro que está tentando dominar o castelo do Drácula Agora vamos voltar lá para pintura para cumprir a missão lá do fantasma e tentar continuar a aventura pelo castelo Então vamos lá Qualquer a missão Vá ao açougue na cidade e amassa carne com as mãos nuas Deixa eu dar uma olhada aqui Conversar com o parceiro Dá para conversar com ela Legal, primeiro Castlevania que você não se sente sozinho Mas ele não fala assim... Deve ser aquela cidade lá Lá da Nebrina Mas eu gostei de ir os dois juntos Vai ter que achar o... Bem, eu espero que seja essa cidade É, eu vou ir na pé mesmo que tem uma área lá tudo Só que não mostra onde é que a gente está É legal que ela não é inútil, ela vai e ataca também Parece que eu estou em uma maestraria Mas não diz... Mas não diz... Que área é essa... da pra mandar ela fazer magia até que eu to gostando da e não tem aquele maldito selo do ultimo jogo ventos cortantes do lobo diabólico vou chorar agora que eu não vi, eu to no açougue eu nem tinha notado que eu estava no açougue que bem quando eu entrei aqui eu vi que isso parecia uma entrada de mercearia desce aqui eu ia completar o mapa mas já comprei uma missão aqui mesmo e aí e aí e aí e aí e aí o e aí Ganhar uma arminha nova ai, será que é pra ele? Punha um bala? Ah, mas é lento O ruim é que é uma classe muito curta Ai eu continuo explorando ai Cadê a minha cova? Ah, é um lugar de transporte O ruim é que o pulinho deles é muito curto Eu quero ser coisa pra ela Agora somos exército de 3 Vamos lá galera Acho que nem pulando em cima dela Vai, encara ai seus amiguinhos Vai que eu sei que dá pra só subir aqui Não Ah, ele ta batendo Ae Posso atacar com os bots Aperte rica Vai que eu sei que dá pra só subir aqui Aperte rica Como assim deixar o chicote cair Como assim deixar o chicote cair? Ah, é aquele movimento com o chicote Mas só importa se der pra melhorar o chicote Agora ele é uma arma muito fraca Aperte rica Ah, ela é desesperada ali em baixo Deixa eu ver Acho que eu vou descer primeiro Ah, é um ponto de save Minha filha Para de ficar virando Pô, tem hora que pula alto Tem hora que pula baixo Aperte rica Olha, é como se você batesse a cabeça em algum canto Opa Arpão Ah, tem a força da tremor Vamos colocar o punho e o bala Vamos colocar o punho e o bala Ih, mas a gente tá numa área de boss aqui Ah, aquela bosta aquele bichão Toma porra da... Ah, combinação Vem seu bicho dos vermes Pula aqui minha filha Pula aqui minha filha Vem seu bicho dos vermes Pula aqui minha filha Ah Ah Chama nossos amigos caveirinhas Oh, seu deslizado, é pra cá Ah 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 Não era para trocar, era para chamar o ataque Agora morreu é? Bem a bolas do poder Legal que desse ataque ele é bem rápido Ah, não sei não, essa coisinha está parecendo muito estranha para mim Porque ali a gente acha que vai para outra área Eu não sei É, vamos dar uma olhada no cartão A gente acha que a gente não pode passar para ti ainda Ah, acho que a gente não pode passar para ti ainda A câmara da entrada, ele tem um bichão grande aqui E não dá para atingir ele Caveirinhos! Os caveirinhos arrancam o meu Conexão 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 só é o que leva dano? plantinha desgraçada toma 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 aqui é um caminho amor seu desgraçado forma ofensiva essa aqui é magia? não ah aqui oh super saiyajin é o喔 é o quê? é o quê? né de ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O morselho é desgraçado. O morselho é desgraçado. O morselho é desgraçado. Opa, não é forte. Ainda não usei a espada longa. Acho que eu prefiro a Claymore. O ângulo dela é melhor. Eita. O morselho é desgraçado. 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 Não está tão invisível assim. O morselho é desgraçado. O morselho é desgraçado. Tchau! Estrela do mar Essa é para recuperar a vida O que é essa lança para atirar para o outro lado? Oh! Morcega desgraçado Vem não, só por merda Ai que bosta, ele vem no ponto cego Nossa, tem dois caminhos para ir Para cá, para de tocar para o outro lado Opa! Isso é bom Que bom Opa! Isso é bom O que é isso? Minha filha! Esquece esse bicho! Vem pra cá! O morcego! Vem! 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 Tá! Presa de gelo! Eu esqueço que eu posso chamar ela Que desgraçado! O morcego! Toma, morcego de merda Pesa de gelo! Caralho! Grande escadaria! Pior que eu ainda não achei mais nenhuma! Uma... Ih! A morte! Sabia que cedo ou tarde apareceriam crianças que iriam impor-se perante meu mestre! Pô! Esse cara não... Tem filiedade a ninguém! Oh! Aqui não é Drácula não! Está coberto por magia negra! Eu já li sobre ele! Eterna serva de Drácula à morte! Mas não é o Drácula! Por que você está aqui? Ora, que informação mais tola! Esse castelo sempre pertencerá ao My Lord Drácula! A ele e a mais ninguém! Entendo! Você se aliou ao Browner porque está pensando em ressuscitar Drácula não é mesmo? Browner? De quem está falando? Pare de fingir que não sabe! A gente já sabe que o atual mestre desse castelo é um vampiro que se chama Browner! Vampiro? Browner? Mesmo com meu poder não consigo senti-lo! Creio que estive atormecido por tempo demais! Não me diga que você não sabia! Bem, não interessa! Você está ligado a Drácula de qualquer forma! Isso faz de você meu inimigo! Ah! Tu não és claro pra mim! Teu pai era muito mais forte que tu e agora está morto! Não me compare ao meu pai! Acalme-se Jonathan! Você não pode derrotá-lo sem uma estratégia! Ah! E estou ainda arrepreendido por uma criança dessa! Agora ela fica brava! Me desculpe Charlotte! Sempre que alguém fala do meu pai eu perco a cabeça! Não tem problema! Não foi da noite para o dia que você passou a odiar seu pai! Mas me diga qual o sentido ficar com raiva de alguém que nem está mais entre nós? É justamente por causa dele não estar vivo horas! Ele morreu quando eu mais precisava dele! Nossa! Meu pai só mencionou o básico sobre lutar! Mas aí então ele teve a brilhante ideia de acabar morto! Deixando para mim a herança do chicote! Esse chicote que nem posso usar! Ele sempre foi egoísta demais! Talvez haja uma razão! E você tem que entender que essa razão pela qual você teve que lutar até agora sem o poder do chicote! Talvez! Mas agora Drácula está prestes a ressuscitar! E eu não posso nem usar o poder que já deveria ter dominado! Até meu pai podia usar esse poder! É verdade mas... Chega dessa conversa! Sobre meu pai! Falar disso não vai mudar nada! Vamos indo! Se a morte apareceu então talvez Drácula esteja por perto! Sim! Você tem razão! Oh! Capetinha! Volta aqui! Opa! A área de transporte! Ai! Morceiro chato! Ai que morcego desgraçado Morre É muito lento esse Então isso ai meu povo já ta dando o tempo do nosso episódio É Começamos a explorar mais o castelo Enfrentamos mais um boss É Encontramos a morte ai que nem sabia Que não é o Drácula Que ta comandando o castelo Também fizemos mais uma missão Lá pro fantasma E no próximo episódio Vamos continuar seguindo aqui por baixo Que eu deixei de seguir Eu fui pra direita Em vez de ir pra esquerda Mas isso ai gente Deixa eu pro próximo episódio Então até lá tudo de bom e fui Tchau 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 Tchau